Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer essa furfurinha aqui, ó. É um sapatinho com carinha de leãozinho. Ele é bem fácil de calçar, ó. É o mesmo sistema calce fácil da botinha que eu coloquei aqui anteriormente, tá? Então, pra facilitar, eu coloquei esse sistema aqui de abotoamento ou fechamento em velcro. Ele tem nove centímetros de sola e vai servir no pezinho de um bebê de um a três meses, dependendo até um pouco mais, tá? Depende muito da estrutura do pezinho do bebê. Eu espero que vocês já tenham gostado aqui do nosso sapatinho. Se gostou, deixe aí o seu like, deixe aí também o seu comentário, dê sugestões, tá? Eu adoro ver aqui os comentários de vocês sobre sugestões de aula também. Por exemplo, o que você não gostou, o que você gostou, podem colocar aí, tá? Eu estou atenta a tudo. Vou deixar aqui pra vocês, na descrição do vídeo, mais algumas informações. Se quiserem fazer parte aqui do clube de membros, ter acesso ao vídeo exclusivos, deixo o link aqui logo de primeira aqui pra vocês aqui na descrição do vídeo. Sem mais delongas, vamos para a nossa videoaula. Tesoura pra cortar os nossos fiozinhos. Usei a agulha 1.75 milímetros, dependendo da tensão do seu ponto, você vai precisar usar uma agulha maior, tá? Dependendo do fio também, você vai ter que trabalhar a tensão de ponto um pouquinho mais relaxado. Marcadores ou pedacinhos de linha. Cola de silicone. Etiquetinha, essas minhas são a da Cutie Coating. Deixo aqui na descrição do vídeo, na lista de fornecedores, o contato da Cutie Coating. Os fios utilizados todos são da Pinguim, bela, tá? 150 gramas, que tem 370 de tex. Usei a cor branca, cor preta, a cor 702, cor 4 e a cor 210. Vou usar uma palmilhinha, pra cada pezinha, é claro. Uma palmilhinha, essa aqui é de 9 centímetros, é da Karina Viamentos. Também tenho aqui na descrição do vídeo o contato dela. Aqui no canal, você encontra na playlist Solinhas. Você vai ter lá outros tamanhos de sola, nesse estilo aqui aberto, tá? Caso queira fazer um tamanho maior. Iniciaremos a nossa aula pela solinha do sapatinho. Ela é feita, aberta e só depois é que costuramos. Iniciando. Nozinho inicial. Trinta e oito correntes. Feita as trinta e oito correntes, agora eu laço a agulha e vou fazer dois pontos altos na minha quarta corrente, contando de cima para baixo. Uma, duas, três e quatro. Um e dois pontos altos. Essas três correntes aqui, que pulamos, servem como um ponto alto. Agora, nas dezesseis correntes seguintes, vamos fazer em cada uma delas um ponto alto. Então, após o aumento de dois pontos, ou três, né, aqui no início, faremos dezesseis pontos altos. Feito os dezesseis pontos altos, na próxima corrente eu vou fazer seis pontos altos. Dentro desta mesma corrente, seis pontos altos. Já tenho dois... Três... Quatro... Cinco... E seis. Agora, vou fazer uma sequência de dezesseis pontos altos. Um ponto alto pra cada corrente. A cada uma corrente que eu faço... Opa, a cada corrente eu faço um ponto alto. Vai sobrar uma corrente aqui no final sem fazer. Prontinho. Agora, eu vou vir na última corrente e fazer três pontos altos. Um... Dois... E três. Feito os três pontos altos, agora eu vou virar o trabalho. Faço uma corrente pra dar altura de um ponto baixo e venho aqui no primeiro ponto... Na primeira alça do primeiro ponto e faço dois pontos baixos no mesmo lugar. Feito os três pontos altos, agora eu vou virar... No próximo também um aumento e no próximo também um aumento. Tem aqui uma sequência de três aumentos em ponto baixo. Que é dois pontos no mesmo ponto, em cima do mesmo ponto. Agora, eu vou seguir fazendo dezesseis pontos baixos. Prontinho. Prontinho. Agora, nos próximos seis pontos... Que são aqueles pontos de aumento, nós faremos um aumento de ponto baixo em cima de cada um deles. Então, terei aqui seis aumentos de ponto baixo. Após os seis aumentos, faremos dezesseis pontos baixos. Prontinho. Feito a sequência de dezesseis pontos baixos, agora nos três últimos pontos, nós faremos um aumento de ponto baixo em cada um. Um aumento... Um e dois pontos no mesmo ponto. E aqui na terceira correntinha, daquelas três do início que nós pulamos, eu faço o meu último aumento. Contando de baixo pra cima na terceira corrente. Prontinho. Agora, eu vou virar o trabalho. Vou fazer aqui duas correntes. Fiz duas correntes. Que vai da altura de um meio ponto alto. Então, essas duas correntes me servirão como primeiro ponto. Agora, eu vou vir pro próximo ponto fazer um meio ponto também. E assim por diante. Farei, então, cinquenta e seis meio pontos no total a contar com essas duas correntes aqui do início. Então, no fim da carreira eu volto. Bem, então, aqui eu finalizei a minha carreirinha toda em meio ponto. Ponto sobre ponto sem fazer aumentos e nem diminuições. No total, eu fiquei com cinquenta e seis meio pontos altos na minha carreirinha três da solinha. Agora, vamos já começar a fazer essa base aqui, tá? Então, vamos fazer uma corrente e virar o trabalho. Vou usar apenas essa alça aqui da frente dos pontos. pontos altos para estar fazendo essa minha próxima carreira. Vou fazer ela toda em ponto baixo. A partir do primeiro ponto, começo a trabalhar aqui cinquenta e seis pontos baixos pegando somente essa alcinha da frente do meio ponto aqui, ó. No fim da carreira eu volto. Fiz meus cinquenta e cinco pontos baixos e aqui na última, no último ponto eu vou pegar apenas uma alcinha aqui daquelas duas correntes que servem como um meio ponto. Lembram que fizemos lá no início do trabalho? Então, vou fazer aqui meu ponto cinquenta e seis. Uma dica é sempre contar a quantidade de pontos para não ficar faltando um ponto aí para vocês. Então, ó, vai ficar dessa forma. Com essas nervurinhas sobrando quando você virar o trabalho vai ficar assim desse jeito, tá? Agora, vamos trabalhar mais uma carreira de ponto baixo, porém pegando na base desses pontos. Exatamente onde eu peguei para fazer meu ponto baixo vai ser aonde eu vou pegar para fazer o meu primeiro ponto da carreira. Então, iniciei aqui, ó, um ponto baixo no mesmo ponto. Ó. Farei, repetirei isso por cinquenta e seis vezes. Eu já volto, hein? Quando eu concluir a minha carreira, ó, bem lá na base faço um ponto baixo aqui em cima desse ponto baixo que já tem aqui. Vai ficar assim. Já volto. Finalizei aqui a minha carreirinha dois de ponto baixo que pega sobrepondo a outra. Agora, nós vamos virar o trabalho. Vou fazer uma corrente para dar a altura do ponto e vou voltar aqui, ó, pegando no primeiro espacinho que eu tenho fazendo pontos baixos novamente. Vou fazer uma corrente. Completarei aqui a minha carreira de cinquenta e seis pontos e volto para a gente continuar. Prontinho, finalizada a nossa terceira carreira. Nós vamos agora virar o trabalho e repetir aqui o mesmo que fizemos na carreira anterior. Vamos virar na base do primeiro ponto baixo e vamos fazer um ponto baixo por cima, cobrindo esse outro que tá embaixo. E essa carreirinha vai ficar sobreposta por essa aqui que a gente tá fazendo agora, ó. Vou fazer isso aqui por mais uma vez, ó. Nós vamos ficar com três carreirinhas dessa forma, ó. Uma, duas e três. Quando eu finalizar a minha terceira carreira, eu volto aqui pra gente continuar a nossa aula. Completei aqui a minha sexta carreira da base. Em cada carreirinha dessa, nós temos duas carreiras de ponto baixo. Sendo que a segunda carreira sobrepõe a primeira. Então, ficamos com essa aparência aqui, ó, de três voltas apenas. No fim da carreira, faremos uma corrente bem apertadinha. Você pode deixar um pedaço de fio grande aqui. Nós vamos cortar aqui o fio pra depois você fazer a costura de união de sola aqui, ó. Costurando todo o seu sapatinho. Eu vou deixar um pedacinho grande e vou cortar aqui. E aí, sim, puxo o fio. Eu vou voltar aqui, ó, nesse sentido. Vou iniciar o meu trabalho a partir daqui. Farei aqui o seguinte, vamos trabalhar apenas a segunda alça do ponto. Essas alças de trás. Iniciando aqui a nossa primeira carreira do corpo do sapatinho. Que é toda essa parte aqui, ó. Faremos também, daqui a pouco, esse detalhezinho do leãozinho, tá? Aqui ainda falta o rabinho, que eu ainda vou fazer aqui. Vou mostrar pra vocês ele bem completo. Então, agora aqui, vamos inserir a nossa linha no trabalho. Jogando sempre essa perninha de linha por cima. Faço uma e duas correntes, que vai dar a altura de um meio ponto alto. Laço a agulha, aproveito já pra esconder esse fio, deixando ele bem encostadinho nos pontos aqui da base. E vou dar sequência aqui a 19 meio pontos altos, contando com essas duas correntes que fizemos aqui no início. Usaremos apenas a segunda alça do ponto. Dessa forma. Vai nos sobrar aqui, ó, essa alcinha aqui. Eu completando a minha sequência de 19 meio pontos altos, eu volto. Tenho aqui os meus 19 meio pontos. Agora, nós faremos uma diminuição em ponto alto. Lacei a agulha, venho pro próximo ponto, busco o fio, tenho três alças. Laço a agulha novamente, passo o fio por duas alças e deixo uma na agulha. Laço a agulha, venho pro próximo ponto, busco o fio, laço, passo por duas alças. Tenho agora três alças na agulha. Laço a agulha e passo o fio por dentro das três alças. Fiz, então, uma diminuição em ponto alto. Venho pro próximo ponto e faço um ponto alto. Após o ponto alto, faremos uma sequência de seis diminuições em ponto alto do mesmo modo que fizemos essa primeira. Vou estar acelerando um pouco mais o vídeo para que você ganhe tempo aí e eu também. Tenho duas diminuições. Prontinho. Agora, trabalharemos um ponto alto e após uma diminuição em ponto alto. Voltaremos a trabalhar a nossa sequência de 19 meio pontos altos. No fim da minha carreira eu volto. Prontinho. Finalizei aqui a minha sequência de 19 meio pontos altos. Agora, faremos uma correntinha iniciando a segunda carreira do corpo do sapatinho. Vem aqui para o primeiro espaço aqui após a corrente. Vem pro primeiro espaço disponível aqui. E começa a trabalhar 48 pontos baixos. Um ponto em cima de cada ponto de base. Usando as duas alças do ponto. Voltei aqui para fazer os dois últimos pontos com vocês. Até aqui eu tenho 46 pontos. Vocês vão notar que aqui a gente fica com três correntes, ó. Uma, duas e três. Duas dessas correntes simbolizam o nosso... Ou melhor, representam o nosso primeiro ponto da carreira anterior ou o nosso primeiro meio ponto. Então, eu venho aqui, ó, dentro das duas laçadinhas da terceira corrente a contar de baixo para cima e faço meu ponto 47. E o ponto 48 vai pegar aqui na segunda corrente. Prontinho, 48 pontos. Vamos iniciar agora a nossa terceira carreirinha. Eu vou fazer um meio ponto diferente desse primeiro aqui, tá? Vou fazer um ponto baixo dentro do primeiro ponto e uma corrente. Esse ponto baixo e essa corrente vai simbolizar aqui, vai representar o nosso primeiro meio ponto da carreira. Vou dar sequência a mais 16 meio pontos altos. Ficando aqui no total com uma sequência de 17 meio pontos altos. Já volto. Feitos 17 meio pontos altos, faremos agora uma sequência de sete diminuições de ponto alto. Laço a agulha, venho pro próximo ponto, busco o fio, tiro duas alcinhas. Laço a agulha, próximo ponto, tiro o fio, laço a agulha, busco o fio, passando por dentro de duas alças. E fiquei com uma alcinha apenas. No total, três alças na agulha, laço a agulha e passo por entre, por dentro das três alcinhas. Farei aqui mais seis diminuições iguais a essa e já volto. Vou acelerar um pouquinho pra gente ganhar tempo. Prontinho, feito as sete diminuições, contando aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, nós voltaremos a trabalhar a nossa sequência de 17 meio pontos altos. No fim da carreira, eu volto. Prontinho. Agora, nós faremos aqui uma correntinha, virar o trabalho e trabalhar aqui na nossa carreirinha número quatro um total de 41 pontos baixos. Vem pro próximo, ou melhor, pro primeiro ponto após a corrente e faço um ponto baixo, dando sequência a 41 pontos no total. Voltei aqui pra fazer os dois últimos pontos. Olha, aqui, ó, dentro da nossa, olhando assim, aparenta ser a terceira corrente, ó, de ladinho. Eu faço o meu ponto 40 e o meu ponto 41 dentro da corrente, ó. Aqui embaixo, nós temos um ponto baixo e uma corrente representando um meio ponto. Pronto. Fiz o nosso ponto 41. Vamos virar o trabalho, fazer uma corrente e iniciar aqui já nesse primeiro espaço um ponto baixo, dando sequência aqui na carreirinha número 5 a 16 pontos baixos no início da carreira. Um, dois, três, vou continuar fazendo os meus 16 pontos e já volto. Feito os 16 pontos, agora nós vamos laçar a agulha e farei um meio ponto aqui. Após o meio ponto, farei uma diminuição em ponto alto. Após a diminuição em ponto alto, faremos aqui uma diminuição em ponto alto, porém, será pegando aqui três pontos. Já tenho um, dois, e agora, três. Fiquei aqui na agulha com quatro laçadas. Laço a agulha e passo a linha por dentro das quatro laçadinhas. Então, eu tenho aqui uma diminuição usando três pontos. Laço a agulha, venho pro próximo ponto. E faço mais uma diminuição em ponto alto, sendo ela simples, ó, usando apenas dois pontos. pontos altos. Após a nossa diminuição, faremos aqui um meio ponto e voltaremos a trabalhar os nossos 16 pontos baixos. Eu fico aqui no fim da carreira com 37 pontos no total. Já volto. Prontinho. Agora, nós faremos uma corrente, viramos o trabalho e vamos iniciar aqui uma sequência de 37 pontos baixos. A partir do primeiro espaço que livre, faremos o nosso primeiro ponto e seguiremos até o fim da carreira em pontos baixos. Totalizando no final 37 pontos baixos. Eu já volto. Bem, eu finalizei aqui a minha carreirinha. Agora, nós vamos fazer o fecho para o pezinho esquerdo. Esse aqui é o nosso pezinho direito, aonde a parte arredondada fica aqui para esse lado aqui, lado direito, tá? E agora, nós vamos fazer o fecho para o pé esquerdo. Onde esse acabamentozinho aqui, que é em forma quadrada, ficará aqui para dentro nessa parte aqui, tá? Aonde está essa, essa vai ser. Então, para fazer o pé direito, esse acabamento fica desse lado. E para o pé esquerdo, esse acabamento fica para esse lado. Sempre para a parte externa do pé. Então, aqui a gente vai iniciar, como faremos a parte que vai ficar embutida para dentro aqui, não vamos cortar o fio não. Senão, eu cortaria o fio para fazer essa parte aqui, ó. Para eu iniciar a partir daqui, ó. Do pezinho aqui, ó. Dessa carreirinha que nós temos aqui. Não vamos usar fazer pontos nesse meio aqui da carreira de meio ponto não, tá? Iniciaremos a partir daqui. Se fosse esse pé, mas como é o outro pezinho, o pé esquerdo, nós vamos descer sete pontos baixos até aqui. Se fosse o contrário, iniciaremos a carreira aqui fazendo um ponto e subiríamos até aqui fazendo sete pontos. Para que, aqui nessa parte aqui, ó, fique com acabamento mais bonito. Não deixando o ponto do lado avesso. Então, eu vou fazer agora... Uma corrente e vou descer sete pontos. Iniciando o meu primeiro ponto no meio do ponto baixo. Tem um, e agora no pezinho do ponto, dois. No meio aqui, ó, dessa carreira. Três. E aqui também, no meio, usando aqui, bem na pontinha. Quatro. E aqui. Vai fazendo até dar sete pontos, tá? Se for necessário fazer igual eu fiz aqui, ó, um aumento. Você faz. Cinco. Seis. E aqui, nessa direção. Sete. Vou virar o trabalho, ó. Fiquei com o meio ponto livre aqui. Toda essa carreira aqui, tá vendo? Na direção dessa carreira aqui, eu não trabalho pontos aqui na beirada. Virei o trabalho. E vou dar sequência aqui, ó. A oito carreiras, tá? Já tenho uma. Já vou fazer a segunda. E vou trabalhar a carreira de ida e vindo até ficar com oito carreiras no total. Já volto. Já volto. Prontinho. Fiz aqui as minhas oito carreiras compostas por sete pontos. Uma corrente apertada e aqui eu já posso cortar o fio, ó. Deixa um pedaço de linha grande pra eu tá arrematando depois. Agora, a gente vai vir aqui pra esse... Pro lado oposto. Com a peça no lado certo aqui pra cima. Nós vamos descer, ó. Os nossos sete pontos. Busco o fio, vou emendar aqui, ó. Fazendo uma corrente e iniciando um ponto baixo. Também teremos na carreirinha sete pontos iguais fizemos aqui desse lado. Esses sete pontos vão vir somente até aqui. Essa carreira fica livre. Vou descer aqui mais sete pontos. Dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Vou voltar aqui fazendo mais duas carreiras de sete pontos. Mais duas carreiras de ponto baixo. Vou ficar nesse início, então, com um total de três carreiras em ponto baixo compostas por sete pontos cada uma delas. Vou cortar esse fio que eu vim escondendo pra não me atrapalhar. Tenho aqui as três carreiras. Agora, eu vou virar o trabalho, pular o primeiro ponto, vir para o próximo e fazer um ponto baixo. Fiz uma diminuição, tá? Faço após um, dois e três pontos. Vou fazer mais uma diminuição em ponto baixo, sendo que, ó, essa vai ser diferente. Venho para o próximo ponto, busco o fio, deixo na agulha. E aqui, dentro do último ponto, busco o fio, deixo na agulha. Agora, eu passo a linha por dentro das três laçadinhas. Viro o trabalho e trabalho aqui ponto sobre ponto. na nossa próxima carreirinha, na carreirinha número cinco. Fiquei aqui com cinco pontos baixos. Viro o trabalho e vamos fazer mais uma diminuição. Pulo o primeiro ponto, venho para o próximo ponto e faço um ponto baixo direto. Uma diminuição, faço um ponto baixo e mais uma diminuição em ponto baixo. Fiquei com um total de três pontos. Volto a trabalhar três pontos na próxima carreira, ó. Ponto sobre ponto. Um, dois e três. Posso, agora, fazer uma correntinha e cortar o fio aqui. Finalizando, então, a nossa alcinha, ou melhor, aba, né, do lado. O oposto. Ela vai ficar assim. Se eu tivesse trabalhando o pezinho direito, eu faria esse lado aqui e esse aqui, tá? Só vai trocar de lado. O detalhezinho, né? Só vai fazer no lado oposto. Então, agora, nós vamos fazer um acabamento. Eu vou emendar meu fio aqui, ó. Bem lá no pezinho do último ponto. Eu vou conectar aqui ao meu trabalho esse fio. E vou subir fazendo aqui na borda pontos baixíssimos. Vem pro próximo ponto, busco o fio lá embaixo, ó. E vou subir aqui, ó. Fazendo bem na borda pontos baixíssimos. Eu vou contornar até chegar aqui, ó. E já volto. Prontinho. Agora, eu vou dar continuidade aos meus pontos baixíssimos. Pegando aqui as duas alças dos pontos. Olha. Dessa forma. Ponto bem relaxado. Não precisa ser um ponto apertadíssimo, não. Mas atenção normal. Uma atenção média. Pra não reprimir muito aqui essa borda. Eu já volto. Quando eu chegar aqui, no início desse detalhe, eu volto, tá? Eu venho até aqui com meus pontos baixíssimos. Já volto aqui pra gente continuar. Cheguei aqui no início desse detalhe. E vou trabalhar agora pontos baixos. Contornando toda a peça. Usando os pontinhos, é, as linhas da borda, ó. E aí Prontinho. Cheguei aqui no fim do detalhezinho. Vem aqui no mesmo lugar onde eu fiz meu último ponto. E prendo com baixíssimo. Vou cortar agora o fio. E vou arrematar essas linhas que estão aqui. Mostrar a vocês como que eu faço os arremates e já volto. Pra iniciar a carinha do leão, eu vou contar daqui, ó. Daqui pra frente, 17 pontos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezessete. Na direção do ponto dezessete. Eu vou vir aqui, ó. E pegar essa laçadinha correspondente ao ponto dezessete. E vou prender o meu fio. E iniciar aqui uma sequência de três meio pontos. Farei duas correntes pra dar a altura do primeiro meio ponto. E sigo fazendo mais dois meio pontos. Após, eu vou trabalhar uma diminuição em ponto alto. Após essa primeira diminuição, nós vamos fazer um ponto alto sozinho. Lembrando que estamos usando essas laçadinhas aqui, ó, que sobraram. Que a gente deixou aqui de propósito. Após o ponto alto, trabalharei mais seis diminuições em ponto alto. Seis diminuições de ponto alto. Feita as seis diminuições, faremos novamente um ponto alto sozinho. E mais uma diminuição em ponto alto. E após essa última diminuição aqui, nós vamos fazer uma sequência de três meio ponto alto. Um, dois e três. Vou fazer uma corrente, viro o trabalho e volto aqui fazendo ponto baixo em cima de cada ponto de base, ó. Quando eu chegar lá no último pontinho, volto e digo a quantidade de pontos que eu fiquei aqui, tá? Já volto. Fiquei com um total de dezesseis pontos baixos. Viro o trabalho e iniciei aqui duas correntes pra dar a altura de um meio ponto. Se você quiser, você pode fazer também um ponto baixo e uma corrente. Um ponto baixo e uma corrente. Que dá também aqui a altura de um meio ponto. Laço a agulha e vou fazer uma sequência de sete diminuições de ponto alto. Como eu já ensinei pra vocês bem detalhadamente, então, eu vou acelerar um pouquinho. Então, eu vou acelerar um pouquinho. Um explic Ryan. Um explicativo aqui que é o meu negócio. Note o seu então, o tranco subiu? MeWHI, não se lembra, ainda não se lembra. Tem um certo mathhim sites que usam um pouco mais... Como ele trabalha o microfone emiliar outro meio que meu nome tem um peeko. Completei as sete diminuições, agora eu vou laçar aqui e vou fazer um meio ponto alto, pra gente tá finalizando a carreira. Após esse meio ponto, nós vamos voltar aqui a nossa carreirinha trabalhando pontos baixos. Faço uma corrente, viro o trabalho e inicio uma carreirinha de ponto sobre ponto. No total, vou ficar aqui com nove pontos baixos. Eu já volto. Feito os nove pontos, agora nós vamos virar o trabalho. Vou fazer aqui um ponto baixo e farei uma corrente pra dar altura de um meio ponto. Após o meio ponto, faço uma diminuição em ponto alto, normal, usando apenas dois pontos. Após essa diminuição, faço uma diminuição tripla, usando três pontos. Após a diminuição tripla, faço mais uma diminuição normal em ponto alto, aonde eu uso apenas dois pontos. E no final aqui, no último ponto, um meio ponto alto. Uma corrente, viro o trabalho. E aqui, ó, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto também, ponto baixo. Até o fim da carreira. Um, dois, três, quatro, e cinco pontos. Viro o trabalho e vou trabalhar aqui mais duas carreiras de cinco pontos baixos. Apenas viro o trabalho e volto a trabalhar aqui ponto sobre ponto. Faço cinco pontos baixos também. Novamente, viro o trabalho e faço mais cinco pontos. E agora, nós vamos já finalizar aqui a nossa carreirinha de cinco pontos. Fazendo uma corrente bem apertada, cortando o fio. Deixando aqui a linha pra gente arrematar numa carreirinha de contorno que nós vamos fazer aqui ainda, tá? Então, fica assim por enquanto. Agora, nós vamos fazer essa carreirinha aqui, ó, de contorno. Vamos vir aqui, ó, uma laçadinha atrás. Uma laçadinha livre aqui que temos aqui. E vamos começar a passar aqui uma carreira de pontos baixos. Contornando todo esse detalhe. Eu vou fazer aqui uma corrente pra prender o meu fio. E já vou vir aqui, ó, no meio desse primeiro pontinho aqui, pegando só uma alcinha. E vou fazer um ponto baixo. E agora, aqui nessa direção, mais um ponto baixo. E assim eu vou seguindo. Até chegar lá em cima, ó, no meio do ponto. E aqui, ó, nessas carreirinhas onde tem os furinhos, lá na pontinha. E vamos assim até chegar aqui em cima, ó, nesse pontinho. Olha, e assim vamos seguindo. Gente, não reparem os barulhos que as crianças já estão a todo vapor. Um implicando com o outro. Olha, eu cheguei aqui no último ponto. E vou fazer aqui três pontos baixos juntos. No mesmo lugar. E aqui o meu terceiro. E o último pontinho dos três que precisamos fazer aqui nesse primeiro ponto, tá? Dessa carreira reta. E vamos seguindo fazendo ponto sobre ponto. Até faltar um aqui. Nesse último ponto, também farei três pontos juntos no mesmo espaço. E agora, eu volto novamente a descer aqui, ó, os pontos baixos. Pegando sempre na pontinha. Contornando. Esse nosso detalhezinho. Quando eu chegar lá no fim da carreira, eu vou voltar, tá? Prontinho. E agora, pra gente finalizar, vamos vir aqui no próximo ponto. Pegar lá na alcinha livre. E fazer um ponto baixíssimo. Uma corrente bem apertadinha. Vamos virar o trabalho. Com o fio pra trás aqui. Dos pontos. E vamos já seguindo. Pegando o primeiro ponto baixo. Subindo. Fazendo um ponto baixo. Pra cada ponto que a gente tem aqui. Olha só. Então, vamos seguir. Dessa forma. Eu vou contornar todo o meu detalhe. E já volto. Olha, e pra finalizar a nossa carreira. Eu vou entrar aqui na mesma alcinha. De onde eu parti aquela... Dei partida a minha carreira. De ponto baixo. E prendo com o baixíssimo. Fazer uma corrente apertada. E corto o fio. Eu trago esse fio aqui pra trás, ó. E vou fazer um nozinho. Pra tá prendendo ele. Assim. Olha, e fica aqui preso. Depois nós vamos colar esse detalhezinho aqui na peça. Então, não vai ter problema esse fio aqui atrás. Vou cortar os fios que eu já escondi aqui no percurso. E fica assim, ó. O nosso detalhezinho. Agora, vamos fazer os próximos itens, né? Do leão. Vamos começar pela juba. Vamos fazer aqui, em primeiro lugar, essa cabeleira dele aqui, tá? Aí, depois, em seguida, faremos a orelhinha e os demais detalhezinhos. Eu vou vir aqui, ó, na direção dessa última carreira, onde eu tenho as diminuições em ponto alto. Vou caminhar aqui, ó, né? Seguindo a direção dessa valetinha aqui. Vou pegar aqui. Na última laçadinha, na laçadinha de baixo que a gente tem aqui, temos uma, duas e três, ó. Uma, duas e três. Na terceira laçadinha, na laçadinha de baixo, eu vou prender o meu fio. Vou fazer aqui duas correntes, gente. Perdão pelo barulho da moto. Olha, eu vou fazer um, dois pontos e duas correntes. Venho no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Iniciando novamente a outra. Duas correntes, próxima laçadinha, faço um. E dois pontos altos, duas correntes, próximo, próxima laçada, um ponto baixíssimo. Duas correntes, próximo ponto, dois pontos altos, duas correntes. Já tô escondendo o fio, tá? E um ponto baixíssimo no próximo ponto. E assim eu vou fazer até eu ficar com um total de sete motivos desse, tá? Quando eu tiver meus sete, quando eu chegar aqui, né? No fim, na direção dessa, na mesma direção que eu iniciei aqui, ó. Nessa mesma direção, no iniciozinho, no início das carreiras de ponto baixo, aqui, ó. Aí eu volto. Bem, finalizei aqui os meus sete motivos. E agora, eu fiz aqui um ponto baixíssimo pra prender. E vou fazer mais uma correntinha. Se você não quiser fazer a correntinha, você pode apenas cortar o fio e arrematar ele por aqui por trás. Ou deixar aqui mais pra baixo. Porque quando colarmos, não vai aparecer aqui, tá? Então, eu vou fazer o mesmo que eu fiz com esse fio, ó. Trago ele pra cá. Faço um nozinho e pronto. Com esse aqui, mesma coisa. Ó, esse aqui dá pra gente cortar, que eu já escondi o fio. Olhem, então, ficou assim a jubinha do nosso leãozinho. E ficou assim, ó, a jubinha do nosso leão. Agora, nós vamos fazer as orelhinhas. Essa parte aqui, tá? Eu vou pegar e vou descer aqui, ó, após a emenda, né, onde eu emendei o meu ponto aqui, ó. Eu vou descer uma, duas, três, quatro e cinco. Cinco pontinhos, tá? Então, eu vou pegar a lacinha correspondente ao quinto ponto. A mesma laçadinha que eu usei pra fazer essas, o cabelinho. Eu vou usar pra fazer também, lá na parte de trás, a primeira parte da orelhinha. Vou prender aqui, ó, com um ponto baixíssimo, ou uma corrente, né? Vou prender com uma corrente a linha. Vou fazer aqui, ó, mais uma corrente e vou vir pro próximo ponto e farei quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Faço novamente duas correntes e vou aqui no próximo ponto e prendo com um ponto baixíssimo. Desse jeito. Agora, eu faço uma corrente bem apertada e posso cortar aqui o fio. Essas linhas que ficam sobrando aqui, eu vou trazer todas aqui pra trás... E amarrá-las aqui do mesmo jeito que eu fiz, na juba e aqui nessa outra linha que sobrou também, tá? Agora, eu já vou fazer aqui desse outro lado. Eu vou descer após o ponto trabalhado. Venho pro próximo ponto, ó, ponto um e duas laçadinhas aqui na parte de trás, tá? Laçadinha livre. Na terceira, eu vou inserir a minha agulha e vou prender o meu fio. E subir aqui duas correntes. Que é o espaço que a gente dá entre o conjunto de pontos, ó. Uma e dois. E venho agora pro próximo ponto e trabalho meus quatro pontos altos. Um. Igualzinho fizemos lá do outro lado. Dois. Três. E quatro. Duas correntes. Uma e dois. E vou prender meu fio aqui no próximo ponto, pegando também a abinha lá de trás. Prendo com ponto baixíssimo. Faço uma corrente. E corto o fio. Então, aqui a gente já tem as duas orelhinhas do nosso leãozinho. Agora, a gente vai fazer essa partezinha aqui, ó, de dentro. Nós vamos vir aqui na mesma direção de onde nós emendamos a linha pra fazer a primeira parte. E vamos emendar nosso fio aqui também, no mesmo lugar. Usaremos aqui, ó, essa outra laçadinha que fica mais acima. Então, pra tá fazendo essa parte. Olha. Vou prender o fio. Vou fazer apenas uma corrente. Já vou laçar minha agulha e trabalhar três meio pontos altos aqui na próxima laçadinha. Um, dois e três. Um ponto corrente e um ponto baixíssimo no próximo ponto. Uma corrente apertada e posso cortar o fio. Essas linhas eu também vou trazê-las aqui pra parte de trás, tá? Novamente, ó, mesmo... É, do mesmo jeitinho que eu fiz o outro, eu vou fazer aqui, ó. Prendo o fio aqui. Vou fazer uma corrente, vim pro próximo ponto. Trabalhar três meio pontos e prender com ponto baixíssimo no próximo ponto. Aqui, usando essa segunda laçadinha aqui. Temos uma e duas sobrando. Vou usar a laçadinha de trás, tá? Já volto. Bem, eu já vou colar aqui a parte da orelhinha pra mostrar pra vocês. Eu vou pegar esses fios aqui, ó. E vou colá-los aqui na parte de trás. Deixa eu pegar aqui a cola que tá saindo bastante. Olha, então eu vou passar aqui a colinha na parte da orelhinha de trás, ó. E vou puxar aqui, ó, o fio aqui pra trás. E deixando ele ali, que vai colar junto, ó. Vou pressionar e vou aguardar colar. Aqui também, ó. Do mesmo modo, passa a cola. Deposita aqui o fio aqui atrás, ó. Posiciona ele bem aqui atrás. E aí, eu vou colar. Olha, se você quiser ir dando uma ajeitadinha assim na orelhinha pra ficar curvadinho, ó. Fica aí à vontade, tá? Ela já vai ficar modeladinha. Então, é isso. Aí, agora, eu só corto aqui o excesso de fio que tá saindo aqui pra fora. E pronto, ó. Se você quiser fazer de outra forma, também pode, tá? Então, é isso. Agora, nós vamos fazer a parte do focinhozinho do leão. Pra fazer o focinho do nosso leãozinho, nós vamos fazer aqui, ó, o nó inicial e seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Vamos pular uma, duas, e na terceira corrente, nós vamos fazer um ponto baixo. Vamos vir pro próximo ponto, vamos fazer mais um ponto baixo. E agora, vamos laçar a nossa agulha e fazer dois meio pontos. Um e dois. E fica assim, ó, a primeira parte. Aí, a gente vai fazer uma corrente bem apertadinha e cortar aqui a linha. Vai ficar assim, desse jeito, tá? Eu vou deixar esse fio aqui, porque eu posso escondê-lo pra trás depois. Vou inserir a minha agulha aqui, ó, bem de ladinho. Puxar aqui o meu fio preto. E trabalhar a parte de baixo, ó, esse focinhozinho. Vou fazer aqui pontos baixos. Uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar. Vem aqui, ó, pegando uma alcinha só e faço um aumento em ponto baixo. Vem no meio do meio ponto. E agora, aqui na beiradinha, vou fazer mais um ponto baixo. Vou fazer uma corrente bem apertada e vou deixar aqui um pedaço de linha grandinho... ...pra eu fazer aqui um acabamento aqui nessa parte de cima. É bem simples. Agora, nós vamos pegar aqui, ó, o fio que deixamos maiorzinho e subir com ele aqui pra cima. Já enfiei a agulha, a linha na agulha. Olha, agora eu venho aqui pra próxima laçadinha, o próximo buraquinho. E vou, ó, passando aqui, eu vou descendo pra tampar... ...esse espaço, ó. Você vai fazendo aqui de forma que consiga tampar esse espaço que fica aqui. Vamos tentar deixar aqui o mais reto possível. Bem, aqui pra mim já está bom. Você vê aí a quantidade, você vai passar aí o seu fio até ficar o mais retinho possível aqui, tá? Não precisa ficar reto, reto, reto não. Mas o mais bonitinho aí possível. Essas linhas, como eu já falei, nós vamos colá-las aqui pra trás. Então, não precisa de fazer um arremate aqui, tá bom? Então, vamos seguir aqui com a nossa aula. Agora, eu já vou pegar aqui, ó, e vou trazer todos os fios aqui pra trás, já colando. Pra facilitar ali na hora que eu vou aplicar esse detalhezinho ali na peça. Olha, dessa forma. Nem sei se vocês viram. E aí, eu vou cortar pra tirar o excesso. E fica assim, ó, arrematadinho o focinho do nosso leão. E eu já vou aproveitar pra subir aqui, ó. Subir não, colar a nossa peça lá no lugar. Passar cola com cuidado. E já vou pegar aqui o sapatinho, posicionar aqui mais ou menos ao meio. Esse, essa parte aqui, preta, vai pegar aqui acima da primeira, dos furinhos, ó. Da primeira carreira que a gente tem nesse detalhezinho da carinha do leão, ó. Então, vamos centralizar e colar. Assim. Aí, você vai ajeitando aí, ó, pra criar uma forma mais bonitinha. Deixa aí essa parte com vocês. Então, vamos pressionar bem pra que cole. Lembrando de que vai pegar o focinho, vai pegar aqui, ó. Acima da primeira carreira que a gente tem aqui. Agora, nós vamos descer aqui, ó. Bem no meio, pegando no meio do focinho. É, até a metade desses pontos, vou descer em linha reta, ó. Pra fazer a boquinha aqui do leão. E agora, nós vamos vindo aqui, ó, pro lado, acompanhando a metade do ponto, tá? Ó. Na metade do ponto, vamos indo aqui pro lado. Formando a boquinha. A última, ó, eu faço só três pontos. O último, eu venho um pouquinho mais pra cima aqui da metade do ponto, tá? Pra ficar com a boquinha feliz. Vamos repetir o mesmo aqui no lado oposto. Então, o último, a gente dá mais uma levantadinha nele. Eu vou reforçar aqui. Esse do meio. E aí, ó. Vou descer aqui novamente e fazer o mesmo processo. Vou vir aqui, ó, pro lado. Pegando mais ou menos... Fazendo um distanciamento de meio centímetros, mais ou menos, cada ponto. O último, a gente sobe um pouquinho mais acima ali da metade do ponto, tá? Que a gente tem aqui, da metade do ponto alto. Então, fica mais no topo do ponto. E aí, a gente tem a nossa boquinha aqui. Feliz. Nunca fica, pelo menos os meus, nunca ficam iguais, iguaizinhos. Tá? Mas dá pra melhorar isso aqui. Quando faz gravando assim, costuma não ficar muito bom. Não sei porquê. Mas tá bom. Olha só, gente. Pra arrematar, você pode subir aqui de novo. E arrematar aqui. Na parte do focinho. Tá lá. E pra cá. É bom que você dá mais uma endireitadinha aí no focinhozinho do leão. Aí, corta. Agora, nós vamos fazer os olhinhos. Pra fazer o olhinho, eu vou vir aqui mais a pontinha do... Miguando pela pontinha do focinho, ó. Do nariz, né? Eu vou pular... Vai dar aqui, ó. A pontinha do focinho deu justamente no meio daquelas três diminuições que nós fizemos aqui. Então, eu vou vir aqui, ó. Pular um ponto alto aqui. E o outro vai ser aonde... Aqui no outro vai ser aonde eu vou fazer o olhinho. Aqui é uma diminuição, tá, gente? Então, aqui eu tenho dois pontos juntos. Vou fazer o ponto rococó, vim de trás pra frente, ó. E agora, como se fosse... É... Entrar de novo pra trás, só que você sai, ó. Pegando um pouquinho só de linha. E vai pegar aqui esse fio maior... E enrolar aqui na agulha quatro vezes. Agora, você passa... Segura aqui, ó. E passa o fio por dentro... Dessas laçadinhas. Depois é só você entrar novamente no mesmo lugar ali, onde você inseriu a sua agulha... Pra poder tá passando a linha. E puxa pra baixo. Aí ficou o olhinho. O outro, a mesma coisa. Eu vou passar meu fio pra cá. Aqui por dentro. Pra não precisar cortar. Olha, aqui é a mesma coisa. Vou pular um pontinho aqui, eu venho no outro. O focinho do meu leãozinho pegou aqui, exatamente em cima da diminuição tripla. Olha, e novamente, vou fazer o mesmo. Passando a linha, quatro vezes. Um, dois, três, quatro. Opa! Quatro. Segura aqui, ó. Pra não desfazer as laçadinhas. Puxou. E aí, entra lá no mesmo lugar. E tá pronta aqui a primeira parte do olhinho. Agora, nós vamos fazer um contorno, que é bem facinho também. Vou arrematar o meu fio aqui antes de cortar. Não se esquece. Pra não desfazer o seu ponto. Ó, e aí, a gente corta. Então, o contorno do olhinho, nós vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou pegar aqui, ó, meu fio branco. E vou vir aqui, bem embaixo. Pode ser em qualquer lugar, tá? Vou vir aqui na lateral. Pegar aqui uma alcinha do ponto aqui, que tá bem juntinho do olhinho, em relevo. E vou fazer aqui seis correntes. Não faz apertadíssima, não, hein? Senão, você vai precisar fazer mais correntes. Só um, dois, três, quatro, cinco e seis. Olha, nós vamos, após fazer as seis correntes, cortar aqui, ó, e puxar direto. Agora, nós vamos passar cola aqui ao redor do olhinho, com cuidado, pra não pegar aqui na parte preta, hein? Até lá, o iniciozinho do seu cordão de correntes. E aí, nós vamos pegar as correntinhas viradas para o lado certo e fazer um contorno, colando ela aqui, ó. E aí, a pontinha do fio, a gente vai entrar aqui dentro da primeira corrente. E puxar aqui o fio pra baixo. O outro, você também puxa pra baixo, tá? Então, essas duas alças que estão aqui, a gente vai puxar elas aqui pra baixo. E aí, você ajeita aqui, ó, bem certinho. Se tiver cola, você dá uma limpadinha rápida, pra não secar e complicar depois. E eu vou fazer o mesmo que eu fiz aqui nesse outro olhinho. Não tem, assim, segredo, tá, gente? A ideia aqui era a emenda entrar aqui dentro dessa primeira corrente, mas não sei o que aconteceu, que não foi. Mas faz aí bem certinho, tá? Vai ficar tudo emendadinho aqui. Eu já volto. Fiz aqui o outro olhinho, ó. Eu até acentuei um pouco mais essa parte de dentro, pra que fique mais bonitinho, tá? Então, quando vocês forem fazer essa bolinha preta do olho, você faz umas 5 ou 6 voltas pra ela ficar um pouquinho maior. Digo, 5 ou 6 voltas na agulha, tá? Bem, agora nós vamos fazer a união de sola. Como vocês sabem, nós vamos começar a costurar aqui a partir dessa nervurinha, porque o que será costurado aqui será apenas a base e a solinha. Essa outra parte, ela precisa ficar, assim, livre pra gente poder fazer a abertura do velcro e ficar mais fácil pra calçar o pezinho do bebê. Então, nós vamos costurar a base e aqui a sola. Antes de iniciarmos a costura, vamos marcar aqui os pontos cruciais, aonde nossas costuras precisam ter o encontro perfeito. Se você não conseguir de primeira, não se desesperem. Nós vamos virar pelo lado avesso pra facilitar aqui na hora que começarmos a costura. Olha, nessas nervurinhas aqui, no fim da carreirinha, lá no início da primeira nervurinha, eu vou pôr um marcador tanto de um lado quanto do outro, ó. Aqui vai ser o lugar onde eu vou iniciar a minha costura. Essa, essas duas partes precisam ter o encontro perfeito aqui. Lembrando, se você não conseguir fazer de primeira, não se desespera, não, e não desiste. O que faz a gente conseguir é persistência, tá? Aqui embaixo, na próxima nervurinha também, ó, é o encontro de duas partes aqui, ó, que precisam ficar bem juntinhas, bem certinhas. Por conta do acabamento que nós vamos fazer aqui depois. E aqui, ó, nós já temos marcado onde temos três pontos juntos. Do outro lado, nós vamos fazer a marcação também. Aqui nesse início, ó, temos as três correntes, as três correntes e mais dois pontos altos aqui nesse mesmo ponto. Então, aqui e aqui, ó, vai ser mais um ponto de encontro. Vou fazer o seguinte, agora eu começo a costurar. Já coloquei a minha linha na agulha e vou fazer uma costura bem simples. Só passando a linha de um lado pro outro, normal, sem fazer grandes coisas. Olha, então, eu vou inserir a minha agulha justamente aonde eu tenho, onde o meu marcador está, ó. No mesmo lugar onde eu coloquei o marcador. Se você não tiver o marcador, você pode colocar linha também, que funciona muito, muito bem, tá? Tiro a marcação e vou passar a linha aqui, ó, a agulha duas vezes pra ficar bem, duas ou três vezes pra ficar bem costuradinho. Pegue bem, assim, na ponta, o mínimo possível, né, de linha aí. Por exemplo, aqui, ó, tô pegando apenas um fiozinho de um lado e um fiozinho do outro. Prestando atenção pra... E sempre ajeitando pra que esses encontros aqui fiquem juntinhos, tá? Ó, aí eu vou descendo, casando as minhas costuras de um lado e outro. Cheguei aqui na parte que eu preciso, novamente, ó, inserir a agulha aonde está o meu marcador. Tá sinalizando aqui que eu preciso deixar essa parte bem marcada. Então, eu vou passar a linha duas ou três vezes. Pra ficar bem fixo. E agora, vamos continuar descendo a nossa costurinha. Pegando bem pouquinho, bem na pontinha, ó, dos pontos que a gente tem aqui. Não precisa fazer uma costura muito apertada, não, assim, o distanciamento do ponto. Não precisa ficar muito apertadinho, não, tá? E agora, ó, novamente, cheguei aqui onde está o marcador. Eu vou inserir minha agulha aqui, já posso retirar a marcação. E vou passar o fio aqui, ó, dois, três. Agora, é a parte mais fácil. Eu vou aproveitar pra arrematar esse fio, já tá? Eu vou pegar uma alcinha de um lado e uma alcinha de outro, ó. Uma alcinha aqui de um lado e uma alça do outro. Muito simples, né? Porém, aqui, ó, eu já vou deixar esse fio encostadinho. Se você quiser, pode arrematá-lo antes. Mas eu sempre aproveito pra arrematá-lo agora, ó. Vou passando o meu fio pra lá e pra cá. Já envolvendo e deixando ele aqui no meio pra ficar preso. Não precisa esconder esse fio por muito tempo, tá? Assim, até ele sumir aqui, não. Mais ou menos até aqui, ó, já tá bom. Aí, você pode cortar ali a linha. Olha, continuando aqui a costura. Pego de um lado e outro. E assim, eu vou seguir até, ó, esse último pontinho. Essas duas últimas laçadas antes desse espacinho, desse buraquinho, tá? Vou vir com a minha carreirinha, opa, com a minha costura até aqui. Prontinho, chegando aqui, passo duas ou três vezes a linha no mesmo lugar e já arremato aqui o meu fio. Pra tá facilitando aqui. E tá pronto a nossa costura. Agora, vamos apenas desvirar e eu vou mostrar como que ficou aqui o meu. Olha, vou desvirar e mostrar aqui. Vamos puxar aqui, ó, a solinha pra ela se ajeitar. E olha como os encontros ficam bem certinho, ó. É muito importante a gente fazer aquela marcação por conta disso. Pra que fique bem certinho. Então, ó, tá assim por enquanto o nosso sapatinho. Ainda faltam alguns acabamentos, mas ele já tá com a carinha bonitinha. Então, agora nós vamos fazer toda essa parte aqui, ó, de contorno. Primeiro eu vou fazer o contorno da sola. Eu vou iniciar aqui pela parte do meio do calcanhar, mais ou menos. Eu vou vir um pouquinho mais pra cá, saindo um pouco do meio. Pra eu poder fazer um acabamento melhor aqui, ó, nessa emenda, tá? Então, eu não inicio exatamente no meio, não. Vou vir um pouquinho pra cá. Com a agulha nessa posição, tá? De baixo para cima, eu pego aqui dentro da laçadinha. E vou contornar fazendo pontos baixíssimos bem relaxadinhos. Não aperta pra não limitar aqui, ó, a nossa sola. Não espremer ela, tá? Pra ela ficar esticadinha. Então, esse contorno tem que ser bem relaxadinho. Iniciando aqui, então, com vocês, ó, vou inserir a linha aqui. Vou vir agora pra próxima alcinha, ó. E fazer um ponto baixíssimo. Passando a linha por dentro da alcinha do ponto que a gente tem aqui na agulha. Da alcinha que ficou aqui na agulha, ó. Bem relaxadinho, com cuidado. Nós vamos fazendo todo esse contorno. Eu chegando aqui, mais ou menos nessa região, eu volto. Bem, passei aqui, ó, os pontos baixíssimos até a carreirinha, opa, até a alcinha livre. Aqui a gente tem a emenda, então, vamos vir aqui direto pro próximo, próximo alcinha, ó. Fazer um ponto baixíssimo. E aqui dentro do mesmo espaço onde eu iniciei, faço mais um ponto baixíssimo. Corte o fio, o meu já está cortado. Mas corte aí o seu fio e puxa aqui, ó, a laçadinha direto. Aí, agora, você vem com uma agulha de cima pra baixo e entra dentro da alcinha desse primeiro ponto baixíssimo. Aqui no meio dele. E puxa esse fio aqui pra cima. E aí, você pode já arrematar o seu fio, tá? Se quiser fazer, passar esse fio pra cá, descer com eles pra você arrematar por aqui, pode também, tá? Depois eu vou estar arrematando minha linha. Agora, nós vamos fazer aqui na parte de cima. Eu vou iniciar também da mesma forma, no mesmo sentido. De cima, de baixo pra cima, nesse sentido. Eu vou pegar aqui o meu fio e fazer todo o contorno também, ó. Do mesmo modo. Pontos baixíssimos. Se você quiser pegar em relevo aqui, ó, acima da laçadinha, pra que fique tudo igualzinho aqui, ó, na parte da frente. Com um tracejado mais robusto, mais grosso. Aí, você faz acima da laçadinha, pegando em relevo, assim, ó, dessa forma. Aí, você vai fazer os pontos baixíssimos normais, tá? Então, eu venho pro próximo ponto, eu vou fazer igual a outro, pra ficar o parzinho já pronto aqui pra mim. Olha, caminho fazendo meus pontos baixíssimos. Chegando aqui nessa região, ó, nessa última laçadinha, eu volto. Bem, fiz aqui meu ponto baixíssimo na última laçadinha livre, e agora eu vou começar a trabalhar, olha aqui, em ponto relevo, ó. Entro no espaço e saio no próximo. Fazendo aqui os pontos baixíssimos também, ó. O meu já está marcadinho, porque eu já tinha feito, tá? Mas é abaixo aqui, ó, da primeira carreira de pontos altos que a gente tem aqui com as diminuições, ó. Da parte da carinha do leão, tá? Então, aqui, ó, acima da terceira carreirinha aqui da base. Aí, a gente pega bem lá no topo desses pontos baixos. Gente, não repara não que você está arrastando o móvel aqui em casa. Aí, estou fazendo um barulhinho. Lá está todo cuidado, mas... Ela está fazendo um barulhinho ali, tá? Olha, eu vou fazendo os pontos baixíssimos também, da mesma forma, relaxados. Olha, desse jeito. Vou fazendo todo o contorno com cuidado, ó. Pra que fique todos, assim, da mesma espessura, da mesma grossura, mesma largura. E não fique feio, olha. Dessa forma. Aí, eu vou vir até aqui trabalhando pontos em relevo, ó. Aí, a partir dessa próxima alcinha aqui, eu já começo pegando assim, dessa forma. Novamente, igual começamos aqui, tá? Chegando aqui próximo do fim, ó. Nessa, mais ou menos aqui, eu volto. Bem, cheguei aqui na última laçadinha. Já até fiz, meu fio também já está cortado. Como eu falei, eu já tinha feito. Olha, aí, eu vou pegar aqui, mais ou menos, simular uma alcinha aqui, ó. Pra não ficar muito distante o ponto que eu vou precisar fazer aqui. Pra emendar a carreira. Olha, simula aqui, mais ou menos, uma alcinha. Passa um ponto baixíssimo, vem aqui pra essa próxima alcinha do outro lado, que estava aqui em espera. E no mesmo lugar onde eu fiz o primeiro ponto, meu último ponto. Corta o fio, aí, puxo. E aqui, novamente. Entro, dentro aqui do primeiro ponto. Que nós temos aqui. E passo o fio pra cá. Agora, é só arrematar os fios. Como eu já mostrei pra vocês, um remate, é a mesma coisa, tá? Tomem cuidado pra fazer bem escondidinho. Pode trazer esse fio aqui pra parte de dentro, ou arrematar bem disfarçadamente aqui por dentro dessa base, tá? Melhor é fazer por dentro mesmo, pra ficar bem escondidinho. Eu vou arrematar os meus fios e já volto. Aqui, já tenho os fios bem arrematadinhos, ó. Dei um jeitinho de escondê-los. E agora, nós vamos fazer a colagem do velcro. Que é bem simples, tá? Eu vou já, de cara, passar cola aqui, ó. Nessa partezinha que fica do lado de fora. Então, eu inicio a colagem, a... Faço cola, gente, aqui, a partir da primeira carreira do detalhe. E vou até a penúltima, no caso. Ou melhor, vou até a última, né? Porque essa outra carreira que nós temos aqui é de contorno. Então, a de contorno, aqui da pontinha, eu não vou passar cola. Somente aqui nas laterais e aqui, ó. Bem na pontinha. Vou passar cola aqui. Esperar um momentinho. Pra secar, tá? Vou vir aqui com o meu velcro, ó. Esse velcro aqui é o mais áspero. Então, esse, ele vai ser colado aqui. Então, eu vou já passar cola aqui também, nele. Se você quiser, você pode medir ali e cortar. Pra não fazer besteira, né? Não lambança. Se quiser, dá uma arredondada também. Fica aí a seu critério. Arredondada aqui nas laterais. Digo, aqui nas laterais, tá? Eu não passei cola até em cima, não. Que eu sei que não vai ocupar tudo aqui. Então, eu venho aqui, ó. Encontrei isso, tá secando um pouquinho esse lado. Pra aderir melhor o velcro aqui, tá? Aqui é o início do detalhezinho. Vou vir uma carreirinha à frente e vou colar. Então, eu pulei uma carreirinha à frente desse detalhezinho aqui da parte de dentro. E vou colar aqui o meu velcro. O que sobrou aqui, ó. Eu vou cortar já aqui. Pode dar uma arredondada. Embaixo também, se quiser arredondar, fica aí à vontade. Eu não vou pressionar ainda, porque a cola ainda tá dando uma secadinha. Se você quiser, você passa aqui também, ó. Na outra parte, que é aquela mais macia. A gente pode passar a cola aqui também. Esperar uns segundinhos. Pra ela dar uma... Secadinha de leve, tá? Antes de colar. Então, eu vou vir aqui logo com o meu velcro e posicioná-lo aqui no lugar que ele precisa ficar. E aí, ó. Depois que eu colei, eu faço aqui o contorno. Recorto. Contornando aqui o desenho do detalhe que a gente tem aqui. E fica assim, ó. Dessa forma. Agora sim, eu posso pressionar alguns segundos. Em todas as partes do velcro eu faço isso. Pra mim certificar de que colou mesmo aqui. Da mesma forma. Pressiono por uns segundos. Você pode pressionar mais tempo aqui. Eu tô fazendo um pouco mais rápido. Mas você pode ir com calma, pressionar. Segurar bastante tempo. Depois solta, tá? E aqui... Está colado aqui pro meu velcro. E ficou assim, dessa forma, tá gente? Ó. Esse aqui é o nosso pezinho esquerdo. Então, o detalhezinho, a borda desse detalhe fica virado pra cá. Sempre pro lado externo do pé. Aqui é o lado de dentro. Tá bom? Então, agora nós vamos fazer o rabinho do nosso leãozinho. Pra gente já estar finalizando a nossa peça. Pra fazer outra parte do rabinho do leão. Então, vou pegar o meu dedo. Vou passar o fio aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Chegar com ele aqui até em cima. E vou, ó, com o auxílio da agulha, fazer isso. Tá aqui bem amarradinho. Agora, eu vou vir aqui no meio. E vou cortar. Posso descer aqui com esse fio. Dar algumas voltas, ó. Bem apertadas. Uma. Estamos fazendo aqui um tassel. Uma, dois e três. Acredito que seja suficiente. Novamente, eu venho com a agulha. Passo aqui por dentro com cuidado. Busco o fio. Você pode deixar direto aqui assim, ó. Não tem problema. Você pode dar um nozinho. Tá pronto aqui o nosso tassel. Agora, só pra ficar pronto mesmo. Vamos aparar aqui um pouco, ó. Cortando já esse fio junto. Fio que estava maior. E aí, sim. Agora, sim, está pronto. Agora, eu venho aqui na minha peça. Vou vir bem no pezinho desses pontos aqui, ó. Da borda. Lá no início do detalhezinho. De cima, que é arredondado, ó. Vou pegar aqui o fio. E emendar aqui. Desse jeito. Opa. Deixa eu repetir. Vou fazer aqui. Deixa um pedaço, essa linha aqui maiorzinha pra você arrematar. Fazer uma, dois, três, quatro, e cinco. Já é suficiente. Deixa a alcinha aqui. Vou pegar meu tassel, ó. Entro aqui no meio dele. Passo essa alcinha aqui que ficou. Vou fazer um ponto. Passei a linha por dentro da alça da corrente. Apenas isso. Pra tá prendendo o tassel. E agora, com cuidado, eu vou voltar fazendo pontos baixíssimos aqui, ó. Em cada corrente, eu faço um ponto baixíssimo. Vou apenas saltar essa aqui, ó. Já venho pra próxima. E faço um ponto baixíssimo. E eu vou repetir em todas as demais correntes. Dois, três, três, e quatro. Agora sim, eu posso cortar meu fio. Eu vou arrematar também. Pra ficar mais bonitinho. Você pode passar esse fio aqui... Pra dentro aqui, puxado pra dentro do mesmo lugar onde você inseriu o seu fio pra iniciar o trabalho. Essa linha aqui também, eu puxo pra baixo. Venho no sentido oposto. No lado oposto. E agora, é só arrematar o fio. Esses dois fios que a gente tem aqui, ó. Ficou assim, então... Ó, o rabinho do nosso leãozinho. Você pode estar fazendo de uma forma que você ache mais fácil aí também pra você, tá? Bem, rabinho pronto. Agora, a gente vai colar aqui, ó. A carinha do nosso leãozinho. Não precisa passar muita cola não, tá? E vê a direção certinha que vai ficar. Pra você não colar ele torto ou passar cola demais aqui acima, tá? Então, preste bem atenção. Exatamente até onde você vai poder passar cola aí. Então, e não é muita coisa. Pra passar pouquinho cola, só pra deixar aqui mais seguro. Eu tô passando aqui e não tá saindo cola, né? Mas tudo bem. Olha aqui um pouquinho na beiradinha também. Não precisa colar as orelhinhas, porque o charme aqui é ela ficar assim soltinha, tá? Então, é isso. Agora, eu vou apenas colocar a palmilha. Se você quiser, você pode dar uma modeladinha nele, pra ele ficar mais... É... Armadinho, né? Arrumadinho. Mas eu não vou modelar o meu, não. E aí E aí E aí E aí Agora, eu vou pôr aqui a palmilha, pra dar mais uma ajeitadinha aqui na parte de solinha, ó. Se quiser, pode colar essa palmilha aqui também, tá? Não tem problema e não fica desconfortável, porque essa palmilha aqui, ela é bem fininha e fica super maleável, tá? Não tira o conforto do bebê, não, de jeito nenhum, mas é da preferência de cada um. Olha, agora eu vou abotoar aqui e nós vamos colar só a etiquetinha pra finalizar de vez. Como as minhas etiquetas não tem furo, por opção mesmo, que eu tenho, é, prefiro colar, né, eu vou passar cola aqui na beiradinha e na outra, não precisa passar na etiqueta toda. E vou colá-la aqui atrás, ó. E cola super bem, não desluda de jeito nenhum, tá, gente? Caso tenham dúvidas, não, só se puxar com muita, mas muita força, aí vai sair, com certeza. Se for necessário, você passa mais um pouquinho de cola, mas é só pressionar aqui, é o mesmo processo do velcro. O segredo é pressionar aqui até secar um pouquinho, tá? Então, aqui já tem a minha peça finalizada, essa foi a que a gente confeccionou aqui no vídeo. Depois, eu vou dar uma modeladinha, dar uma ajeitadinha, pra ele ficar mais bonitinho. Bem, então, temos aqui finalizadas as nossas duas peças, eu espero que vocês tenham gostado muito da aula de hoje, fiz com muito carinho, como sempre, sempre tentando dar aqui o meu melhor, buscando melhorar um pouquinho mais a cada dia, tá? É, a fim de oferecer pra vocês uma aula bem didática, com bastante dicas e, assim, bem direta também. Então, beijos, beijos e até o próximo vídeo.